O corpo humano não sabe que você está 60 minutos exercitando, o corpo humano não sabe que você fez um treino de 5 minutos, ele não tem um relógio interno. A única coisa que o corpo humano faz é interpretar o estímulo que você está dando. Ora, se eu consigo dar um estímulo eficaz para regular o metabolismo da gordura em poucos minutos, por que eu vou treinar por 60, por uma hora, por uma hora e meia? Por quê? Porque, cara, é totalmente contraproducente, essa é a palavra, isso é contraproducente, contraproducente. Então, o que vocês têm que entender? Foi treinar em algum lugar, com algum professor, com alguém, pergunta para ele. Teacher, professor, esse treino regula o metabolismo da gordura? Agora, se ele não souber o que você está falando, cara, vaza, vaza. Agora, não se preocupa com o gasto calórico durante o treino, porque você sabe, acho que até melhor que eu, que você já tentou fazer milhares de minutos de horas de exercício e não perdeu peso. Você estava só perdendo tempo, na verdade. Então, cara, hoje em dia, com todos os afazeres que a gente tem, vida corrida, trabalho, você, filho, estudo, um monte de coisa acontecendo, e aí você tem que dedicar 60 minutos do seu dia para fazer exercício. Cara, se você gosta de fazer, vai lá e faz, óbvio, perfeito. Mas eu estou falando assim, a maioria das pessoas aqui que seguem não gosta de exercício, mas precisa fazer, primeiro, para melhorar a saúde e, segundo, para emagrecer. E aí, você encontra uma opção de que, cara, 4 minutos, pelo amor de Deus, 4 minutos. 4 minutos. Menos que o tempo de uma chapinha. Então, eu não sei se você sabe qual que é o conceito de método, né? Da onde vem a palavra método, eu até vou ler aqui para você. A palavra método vem do grego. Métodos, composta de meta, através de, por meio, e de outros, via caminho. Olha só, servir-se de um método é, antes de tudo, tentar ordenar o trajeto através do qual se possa alcançar os objetivos projetados. Conclusão, só se conquista o caminho do meio, o caminho do resultado, com método. E por que eu estou falando isso? Porque você segue a gente aqui. Você sabe que eu publico milhões de conteúdos gratuitos nas redes sociais. Inclusive, nas nossas redes sociais, tem quase 6 milhões de pessoas. Eu tenho conteúdo disperso e eu tenho método. Cara, você vai lá no YouTube do Q48, vai achar um monte de conteúdo gratuito. Só que é um conteúdo disperso. Não é um método, passo a passo. E aí, a gente publica esse conteúdo para a pessoa sentir na pele, né? Eu falo 4 minutos na teoria aqui, mas eu quero que você vá lá e faça e sinta na pele, na prática. Sinta, vai, meu, suou 4 minutos. Meu Deus, nunca me senti. Meu metabolismo, eu senti ele queimando ao longo do dia. No dia seguinte, senti, fiquei dolorida. Em 34 minutos, me deixou 2 dias dolorida. Conteúdo disperso é isso. Você pega um monte de informação. Inclusive, tem muito conteúdo disperso sobre qualquer assunto na internet. Sobre como ficar rico, sobre como emagrecer, sobre como se alimentar melhor. Tem muito conteúdo gratuito. Só que o problema do conteúdo gratuito, sabe qual é o problema? Vou te dar a real aqui. O problema do conteúdo gratuito é que ele não é um método. Ele não tem um passo a passo. Então, assim, você pode fazer, por exemplo, no nosso caso, um treino e sentir na pele. Mas, dificilmente você vai ter resultado porque ele não é um passo a passo. Ele não é um método. É a mesma coisa. Você quer melhorar a sua vida financeira, quer ficar rico. Digita no Google lá, como ficar rico. Digita no YouTube. Você vai ver um monte de vídeo lá. Mas agora eu vou te dizer. Você acha que vai ficar rico olhando vídeo gratuito sobre como ficar rico? Não. Você vai entender um pouquinho como funciona para cuidar melhor das suas finanças e tal. Mas se você realmente, cara, quer ficar rico, você vai ter que investir em algum curso, em alguma coisa. É simples assim. Por quê? Porque esse curso ou alguma coisa, esse negócio aí que você vai ter que investir, ele tem um passo a passo estruturado. Ele tem um método por trás. E a única maneira de acelerar o resultado, e aqui a gente está falando de emagrecimento, é através de um método. E é por isso que a gente tem a plataforma, o aplicativo T48, com um monte de programas. Cada programa tem um método, um passo a passo. Por isso que o pessoal que entra e vira aluno, obtém resultado rápido. Mede aí, oito semanas, resultado bom, né? Em oito semanas. E mais importante, né? Cara, a pessoa perde o peso, mas depois como que ela mantém o peso? Ela só vai manter o peso se ela conseguir ter opções e não cair na monotonia. E aí por isso que a gente disponibiliza muito treinamento lá dentro da plataforma do aplicativo, para que a pessoa que emagreça consiga se manter com o peso. Porque mais importante que emagrecer, é conseguir manter. Dessa maneira você pode ter o efeito sanfona. Tá? Então, por isso, essa é a diferença, tá? Então, se você quer entrar aí para a plataforma, no aplicativo, aqui no perfil tem o link, é só clicar lá e assinar o aplicativo. 12 parcials de R$39,95. Esse é o preço atual. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, o link provável que esteja aqui embaixo. Tá? E se você está vendo esse vídeo no Facebook, provável que esteja aqui em cima. Então, essa é uma maneira, né? O conteúdo, na verdade, os programas do aplicativo, pago, normalmente, pessoas comprometidas, que entendem que precisam acelerar o resultado, precisam de um passo a passo, elas entram, né? Então, se você está comprometido agora com a sua saúde, que é o momento de você entrar. Se não, continua com o conteúdo disperso lá, sentindo na pele como funciona. Mas quando chegar a sua vez, aí, cara, agora eu quero realmente emagrecer. Aí entra. Esse era o recado que eu queria passar para você, tá? Espero que você tenha entendido o motivo pelo qual a gente engorda. O que você precisa saber, não precisa ser nenhum expert, obviamente, nisso, né? Eu estou aqui para te ensinar. Mas o ensinamento que você tem que ter aqui é que quando a gente pensa em emagrecimento, a gente não tem que pensar no gasto calórico, tá? Esse é um pensamento linear, é um pensamento arcaico, vamos dizer assim, que você sabe, na prática, que não funciona, porque você já tentou fazer isso, gastar muita caloria, comer pouco, e não emagreceu. Pode ter que ter emagrecido, mas recuperou tudo, recuperou muito mais. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que pensar em quê? Regular o metabolismo da gordura. Regular o metabolismo da gordura. Lembra, isso é um mantra. Isso é um mantra. Quando eu penso em emagrecimento, eu preciso regular o metabolismo da gordura. Quando eu penso em emagrecimento, eu preciso regular o metabolismo da gordura. Quando eu penso em emagrecimento, eu preciso regular o metabolismo da gordura. Quando eu penso em emagrecimento, eu preciso regular o metabolismo da gordura. Esse é o nosso mantra. É muito importante que vocês entendam os motivos pelo qual, quando a gente fala em exercício de emagrecimento, exercício de saúde, alimentação e saúde, é entender os motivos, não precisa ser um expert. Mas o primeiro passo para a mudança é se educar sobre o assunto. Então eu estou aqui para te educar, para que você tome melhores decisões.